Gente, olha o que temos aqui. O que é, Belinha? Um lavadeiro. Será que ele morde? Pra eu colocar ele aqui na... Ele bate. Ai, mamãe, mamãe. Meu Deus, tá sujo de terra. Será que ele... Quero colocar ele na flor. Que flor? Na flor que tem aqui atrás. Tô com medo dele me morder. O ava-Deus não morde. Vai saber. O ava-Deus só dá soco. Ele vai te dar um soco. Tá, bebê, vem. Tem certeza, Gabriel? Ai, meu Deus. Eu conheço um monte de animais. Gabriel do céu. Tem certeza que ele não morde? Tenho, eu conheço um monte de animais. Filho, filho. O que? O que? Fala. Aí, ó. Você tá pegando ele. Não tô pegando, não, mamãe. Tô morrendo de medo dele. Cadê ele? Ah, achei. Pega ele, então. Não. Você falou que ele não morde? E eu não sei. Nossa, que gracinho que ele é. É igualzinho lá do Kung Fu Panda. Nossa. Ele tá correndo. Acho que ele tá com medo da gente. Belinha, chamou. Vamos chamar o papai. Eu já chamei ele, não acabou. Mãe. Você só não vai ter um mais grande. Bem, amor. Filho, é maior. Mais grande. Mais grande não existe. Ah, mas não existe. Gabriel, olha que gracinha, filho. Belinha, acho que ele tá ouvindo o que eu tô falando. Olha a cabecinha dele. Oh, meu Deus. Você não tem medo? Não sei. Deixa eu falar. Eu só sei que é a sua primeira vez que eu vi junto. Eu também. Olha, a mamãe vai gravar esse vídeo aqui e a gente vai deixar ele partir, tá? Partir. Ele partir o quê? O que que é isso? Ele ir embora pra casa dele? Não. A casa dele já é aqui, olha. É. Olha, ele tá imóvel. Achei um novo adeus no chão caído. Não, não, filho. É folha. Não. Ai, Jesus. Ele não morde, não? Não sei. Os braços dele tá tudo cheio de espinho. Filho, esses são garrinhas. Parecem serras pra ele não cair das árvores. Gabriel, olha isso. Meu Deus. Tadinha, olha que gracinha. Olha, Isabela. Eu quero olhar. Põe aqui. Nossa, ele pulou. Ele pulou. Ai, meu Deus. Eu pensei que ele ia pular em mim. Ai, meu Deus. Tá bem que ele não caiu, filho. Mamãe, que hora que você viu esse ovo adeus? A hora que a mamãe foi lá ver as pitaias. Vem cá, vem. Vamos deixar ele quietinho aqui. Quem foi o ovo adeus e foi um grilo? Não, é ovo adeus. Tá vendo o movimento box? Eu achei um. Minha mamãe tá com a mão tudo sujo de terra. Minha mamãe tá plantando. Porque ela não é louco. Não é. Não existe o ovo adeus branco. É louva adeus, louva. Não existe. Ele morreu. Ele tem que comer. Ninguém come o louva adeus. Claro que come. Tem os predadores. Belinha. Cadê ele? Ah, eu quero segurá-lo. Quer pegar, Belinha? Quer? Quer pegar ele um pouquinho? Não. Não quero. Ai, moça. Ele tá pulando. É só comigo que ele pula. Vamos colocar ele no lugarzinho dele, tadinho. No chão que não é. Então vamos. Não. Deixa ele ir. Ele vai embora. Não. Faz tchau pra ele. Tchau. Tchau. Ah, vai chorar não. Por quê? Hein? Você vê ela aqui? Por quê? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Mas ele tem que ir pra família dele. Ele não vai embora. Ele vai ficar aqui no quintal. Só que no caso aqui ele tem o quintal. Mas o tadinho ele vai visitar a gente. Vai. Aqui é cheio de animaizinhos por causa das plantas. Eba. Vamos ver ele como uma plantinha. Perereca. Vamos ver. E eu não vejo? Ah, porque tá escondido. Os animais têm medo dos seres humanos, filho. Porque normalmente as pessoas judiam. Achei. Olha o que eu achei. Cadê o alva-deus? Ah, eu tô vendo. Tá vendo? Agora ele vai lá pro pezinho ali de flor e vai ficar lá. Porque essa casa... Abril, olha o que eu achei. Talinha, porque a casa dele é essa planta aqui, sabe? Não. Isso aí. Abril! Por isso que ele foi pro chão, o pessoal. Tadã! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.